Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Nem a segunda, nem a última vez que a gente vai ver ele aí. Spook! Entrando pelo cimento, pelo sapão, do mal. Tem que bater. No deletado, Zayfum! Vem a entrada da Sprout, bomba e saída da B, vai plantar bomba. Os caras vão tentar passar correndo, o plant é para o céu. Tá travando aí, tu sei? Tá, deu uma travadinha, sim. Beleza. Bomba no chão, 4x4, estão rushando o Nex, querem encontrar ele no janelão. Pode ser que ele pegue o Spook de costas. É um pistol diferente. É complicado para o Nex esperar ser rushado pela... Foi da clear, mano. Exatamente, velho. Pela escada ainda, né, velho? É um duelo que tu nunca tira ali, né, durante o jogo. 3x4, a situação tá dificílima pra gente. O Lato clicou, largou. Mas era um smoke defuse, né? Um smokezinho defuse e acabava esse out. Tá fora do meta, smoke defuse. NQZ. Leva um, Wonderful troca ele. 1x3, ponto da Sprout, pistol round dos caras, Ju. Recebeu uma flash. Ficou completamente cego, não espontaram ele. Leva dois. Gol de zero de Eagle. Quase que ele vira tempo de pegar o terceiro 4x2. E depois a equipe da Ficnere vem bater. Belo trabalho do cu. Acelera, isso pode todo mundo junto, o Juguinho de montagem. Deletado. Cai todo mundo sem plantar um a um, moleque. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Por cima, um deles é o NQZ e o outro é o Nex, que vence o primeiro duelo dele. Bem posicionado, né? Porque o NQZ é muito paciente jogando, né? Meu medo é aqui, dar o NQ com os iPhone do lado dele já, né? Também estou com medo disso aí. Coldzera e Dumao. O NQ está mirado já. Ross fez barulho pulando, Coldzera ouviu, já avisou o Dumao para spamar smoke, pelo menos achei que ele está longe. O NQZ leva um. Quase que ele consegue pegar o segundo. Põe na tela do Dumao. NQZ caiu para as mãos do Zayfum. Os caras estão pensando em subir. Dumao vai gastar uma mole. Zayfum está de AWP no banheiro. Não foi para o bomb, foi para o banheiro. Acho que o Nex não espera. Vai abrir andando e vai ser finalizado pelo Zayfum. Dumao, o X3 vai guardar. É o terceiro ponto da Sprout. Dumao, briga com o cara do cimento. O HE melhor ainda. Expulsa o Wandertho do pique. Lato chega nas costas. Consegue dar um tiro no popô do Zayfum. O Wandertho está preso. Entrada do Talson. Pela água. Toma bug na cara. Faltando 7 segundos. Os caras ainda não estão com a bomba no chão. Coldzera pega um. Vai trocar o Nex. 4x2. Conseguiu plantar. Deletado o Spook. Só sobre o Halls ele cai. Coldzera leva o último. 6x5. Passa à frente. Fake Netting. Está ótimo. Ele não vai ter coragem de descer. Liga até porque o Dumao está por ali. O demorou da liga. NQZ pesca o Zayfum. Vem a entrada. Coldzera muito bem posicionado. Na frente do carro. Tem que passar por lá no primeiro. Conseguiu a troca. 1x2. O Wandertho com a DC4 foi para o chão. E ele cai para as vezes ele encapa. Olha o timing do Lato. Vai olhar. Consegue derrubar a bomba. O NQZ precisa defender as costas dele. Precisa defender as costas. NQZ vence o duelo contra o Zayfum. E o Lato vence o duelo contra o Talson. Não dá. Muito bom. Os caras da A avançaram. Vem o Nex. Vai ser o primeiro jogador entrar. Acabou caindo o Wandertho. Leva outro. 5x2. Esquisitou para nós. Só sobrou o NQZ. O Codezera. Juca sem HP. O Codezera. A equipe da Sprout. Tem tudo para roubar os dois pistols aqui. O que é muito ruim. Lógico. A gente perdeu os dois pistols. Mas ainda assim. Os caras estão com sete pontos. Provavelmente nove. A gente vai bater fundo. Está muito aberto. O Zayfum está no meio do fundo. Cai para as mãos do Nex. Conseguiu atirar no NQZ. Mas o Nex fez ali o trabalho de guarda-costas. O Zera consegue fazer a flash. Que deixa o Wandertho cego. O Nex garante a segunda kill dele. Cai o Codez. Rolz vai ser finalizado pelo Dumao. Belo e Spare do Dudu andando. O desespero ficou muito bom. 4x2. E ele fez a parte que ele fez no P9, né Dan? Sim. Vem o Smoke. Vem o Molotov. Só sobrou o Spook dentro do Bomb. O Tal só indo um pouquinho longe. Vem a Punk na cara dele. O triplo ou o entry do Nex. 3 skills pro Nex. Fundo do banheiro e agiu. Está muito escasso o tempo. Vai a flash pro Nex poder passar. O NQZ está trazendo a C4 pelo fundo. Eu queria que a bomba estivesse na mão dos caras do meio. Cai a C4. Perde um round a Fake Nery. É 10x10, Ju. Ah, eu entendo e tudo mais. Mas round é extremamente feio nosso. Extremamente feio. Deixamos pra entrar... Ninguém na ponta pra segurar os caras. Não precisava ver o que queriam, né? Espotaram e depois espotaram. É fora que era muito bom pra segurar. Cadê a flash? Cadê a flash? Veio um flash no A, abriu. Foi finalizado. Nex consegue a troca. Espotaram também o jogador no caminhão. Acredito eu. Ele cai pras mãos do Nex. Double enter no Nex. Triple enter no Nex. O Lato pega a sobra. 1x3. Qual a diferença, Dan? De dominar um espacinho. Uma entrekill pro Nex. Belíssimo. Errou o tiro. Errou o tiro. Errou o tiro. O André que consegue dar o segundo pra cima do Kudzern. Vem pra cima o jogador do Lato. Consegue derrubar o player. Spook. Pega o Nex no fundo. 3x3 agora. Nex. NQZ, na verdade, consegue de AWP finalizar o Spook. Vem plantar a bomba. A Hall já tá vindo nas costas. A gente já espota. Não consegue dar dano no Lato. Vem uma smoke pra renovar ali o banco. Na verdade, era uma flash. Acho que o Dumal jogou a granada errado mesmo. Oh boy. Tá esquisito isso aqui, hein? É. Tá, tá esquisito. Só que não tem problema. Dumal desce do caminhão. Finaliza o Tawson. Rolls. Dumal. Deletado! Agora só depende do Somália, viu? Dumal recebe um flash. Caem dois jogadores. Nex consegue uma troca. Lato vai tentar spamar a NQZ. Conseguiu pescar o Spook. 3x3. Nex. A gente vai subir, da onde tem dois players. O demônio da... Já conseguiu pegar uma kill nesse round. O Wonderful pinou. O Wonderful pinou. O Wonderful tá chocado. Não troca com o Nex. Ele vai avançando. Cai pras mãos do NQZ. Rolls, no fundo. Rolls, no fundo. Não. Não. Contou até três. Matou o NQZ. 2x2 agora. Cai pras mãos do Nex. De novo o Nex. O salvador da pátria. 1x1. 1x2, na verdade. Talson, 100 de HP. NQZ. NQZ não. Nex. 1 de vida. E o Lato com 100 de HP, porém de Galil. 1x2. Talson. Pega o primeiro. E é trocado pelo Lato. 15 é 14. Batida, não. Batida eu de certeza. Quase batiu o carro. E pegamos o Rolls vindo da liga, velho. Não sei, mano. É isso aí. De novo a gente joga atrás. Vou baixar assim. Não pode ver. Nada melhor que um OTzinho pra começar o jogo. Coisa linda. Eu gosto muito. Fake Nery. Entrando pra B. Zyfone. Leva 1. É trocado pelo NQZ. Já foi o Molotov. Flash. Todas as erradas sendo utilizadas. Vem a entrada da Fake Nery. Do mal traz a bomba. Só botar ela no chão. Dudu, por favor. Colado no redondo. O Rolls vai spamar errado. O Anderfone consegue aqui o pescar o NQZ. Trocado pelo Nex. 2x1. Do mal. O Clutcher. Ele pega o primeiro. Do mal. 1x1 contra o Talson. Ele valoriza o posicionamento. Pensou em recuar pro Sapão. Vai jogar abraçado com o Bomb. O Pixel levanta junto pra ele. Do mal na bola. Partiu. Bateu. Isso! Gol, Nex. Caralho. Os caras fazem uns crossfire ali meio esquisito, né? Tem ninguém no cover do NQ? NQZ. Consegue derrubar os Zyfone. Tá no cover ali dentro do Bomb Site. Vou brigar. O NQZ derruba 3 jogadores. NQZ pé de carvão. Pisou muito no fundo. Round ats do NQ, moleque. Round ats do NQ. Bizarro. Opa. Contratos. Alinhados e finalizados. Nex chega a 30 kills com esse double kill. H.E. no Bomb. 2 players. Não importa quem grudar. São só 4 segundos. O Anderfone tá amassando de dano no H.E. Erra o primeiro tiro. Vem a entrada. Lato consegue finalizar o Rolls. O Anderfone x2. Passou pulando. Trocado. Isso, caralho. Puta que pariu, mano. Daquileira ali o Lato. Agora vai descer, Dan. Com certeza vai descer. Vem a entrada. Do mal. Não pegou ninguém. Coldzera. Molotov. Vai atrás dos players. Cold leva um. É trocado. 3x3 agora. A Molly não foi boa. Dudu não ter matado ninguém. Prejudicou demais. Agora vai ter que ser um 3x3 insano. Nex. Vindo junto com o Lato. Pelo lanchimento. Levam dois jogadores mais uma vez, Nex. Mais uma vez ele mantendo a Fakenery viva no jogo. O x3 pro Zipul. Ele cai pras mãos do Nex. Porra. Empata em que... Ah, eu já não lembro, Leozão. Eu lembro contra a Sinners. Contra a Webster. Morremos sem clicar no round. É, esse aqui a gente morreu sem clicar. Só sobrou o NQZ. Um x4 pra ele. Ele vem de AWP cravado no cimento. Gasta ganhando o bomb. Sozinho já dá pra pena. Ah, velho. Vai pra cima do Nex. Encontrou. Erra o tiro. Nex garante a kill. Foda que se a gente rodar, a gente vai encontrar de cara com o Zipul. Coldzera escorrega. Carrega o Spook, 5x3. Ou empata a partida, ou fica um round de perder. Nossa, o NQZ vai cair no C4. Lato. Pega o Rolls. Cai a C4. Cai o NQZ. O Zipul ganha tempo demais. A equipe da Fakenery vai ter que correr pra pegar a bomba. Cai mais outro jogador. Cai a bomba de novo. E cai o round. 21 a 19. Não tem mais tempo. A equipe da Sprout vai ter mais dois Nex. Avançado no fundo. Atenção no radar, clã. Atenção no radar. Vem Spook. Pelo banheiro, pelo fundo do Coldzera. Explode a cabeça do Wonderful. Garante a entra agora o nosso Capitão Gu. Encontrado aqui na Rua. O Rolls, acho que o Lato tá desconfiado. Vai ter um player. Consegue derretar. Vence outro duelo Nex. Chega a 40 kills. Bom baruchão. Teremos. Ele já tá de boa. Cara, o que tem que ser falado das táticas de TR do que o Coldz tá passando. Porque quando tu erra, é muito mais claro, né? Ou seja, a gente critica um 5x3. O bag é boa, hein? Esse dia é boa. Ah, não. Leva um. Procaro pelo Wonderful. O Wonderful que não pegou a AWP, né, Dan? O Warp é muito ok também. Não fez AWP no primeiro round. E cai pras luzes a enquecer. Mano, os caras da Sprout são muito curiosos, velho. Muito curiosos. Muito, mano. Muito, mano. O empate da Fake Net no overpass é que pagar 0.40. Pô, e tá bom ainda, viu? E tá bom ainda, 0.40. Caralho, olha o time, velho. Tá ótimo, tá ótimo. Explodiu, né? Explodiu agora pra... Vamos entrar pra agora, faltando 15 segundos. A situação ainda não tá tranquila porque os caras estão com um player aqui dentro do Bomb. O Spook não foi molotovado. O tempo é escasso. Segura o spray. Deleta a C4. A bomba ainda tá no chão. Ninguém foi recuperar. O NQZ não conseguiu trocar. 22 a 21 pra Sprout. Garante o primeiro ponto do terceiro OT. E cai depois do tempo. Teve molotov dos caras no banheiro. Então, realmente, eles estão perdidos. Ainda não sabem onde a gente tá, né? Fizeram bomba lá e bomba aqui. NQZ, PSK1. Vai imaginar outro cara vindo na água? Impossível. Spook, esse é o flash. Leva um, é trocado. 2x3. 2x2. O bomba vai pro chão. NQZ acabou ficando de lado pro céu. Toma o molotov no pé e o Lato cai. Era o tirinho no céu ali que faltava, velho. Sim, irmão. Você sentiu a mesma coisa, né? Sim. Era melhor ter ficado cravado no céu, né? Pelo menos ele mataria o cara. E mesmo se viesse a mole, dava pro Lato sair pro outro lado, né? Batendo, sei lá. 1x2. NQZ. O Underfoo vai defusando direto. NQZ consegue tirar ele. Vai ser cobrado pelo Rolls. 1x1! Ele erra o tiro. Ai, não. Vamos ver se o cara vai clicar direto. Meu Deus. Vou dizer, era finalizado pelo Underfoo tentando furar uma smoke. Quase que ele faz uma jogada de gênio, mas foi espotado. Escutou dois tiros de arma. Já avisou. Pelo menos dois caras no banheiro tem. Tenta passar fundo. Nex, vai tentar. Encontrou o jogador de costas. Nex e NQZ. Vamos botar Caio ao mesmo tempo. NQZ cai. O Nex consegue trocar. Deveria ter sido ao contrário. Pegou o Tawson na B. Caio, o Tawson na B. O Nex deleta mais um. Quadragésima quarta kill do Nex. Caso ele pegue uma kill. Ah, não. Ele consegue ir pra parede fazer smoke no pé. Dá sim. Ele quer zerar um bomb. Descobre o primeiro, né? Não precisa jogar aberto pro banheiro. Pode jogar passivo. É finalizado pelo Spook no repique. Caralho, pra quê? Pra quê? Pra que esse Spook, mano? Falta no 15 segundos. O Codzeira só consegue pegar um jogador do mal. 1x3. Faz a ganhar no plant. Vai brigar pelo 1x3. Tem dinheiro suficiente pra isso. Ouviu? Ouviu? Avisou? Nex, gravou a mira. Foi deletado. Lato. Ali nos dois. Não pegou nenhum. Faltando 50 segundos. A Sprout vai entrar pra A no 4x2. E agora, senhoras e senhores, eu lamento dizer. Mas provavelmente acabou. Muito provavelmente. Bora, rapaz. Tem pré-venda? Vai ter sim. Vai ter pré-venda. 1x3 pro NQZ. Não encontrou Halls. 25 a 22. Os caras... Debaixo do Koguvo. Perdão. Vai ter entrada da Fake Net. Talso consegue derrubar um. É trocado pelo Nex. Detalhe que ele matou 40 ônibus lá no primeiro mapa, hein? Bizarro, mas jogou muito. Cortou muito. Que é isso, Emi. Fica tranquilo. Você é nosso irmão, pô. Vamos ver a entrada dos jogadores brasileiros pro Nip. Tem um cara na biblioteca. A gente tem como fechar ele, não. Então é melhor ir brigar. Zyfone pega um duelo contra o Koguzeira. Halls consegue finalizar o Lato. Nex. Fica sozinho agora o X4. E o pistol é da Sprout. Juquinha 1x0 para os europeus. De ser tema demais o Lato. Não vai conseguir fazer nada. A C4 ainda tá lá atrás no meio. Acho que a gente já perdeu o round. Puta que... Não sei se vale a pena entrar. Não, lógico que não vale dar. Tem um segundo de round, pô. Acabou o round, velho. Acabou o round e a gente não chegou... Dessa vez ele vai tentar ser efetivo na base. Ele rodou dois, três jogadores trocados. Boa. Ficou muito bom pros caras. Mas também tá bom pra gente. É um 3x1 dentro do bombissite da B. Spook. Só faltam 5 segundos. Cadê o punch da bomba? Cadê o punch da bomba? Chegou a plantar no último segundo. Fake Nere. Pontua de novo. Nex cai pras mãos do Wonderful. Do mau vai tentar a troca. Vai morrer o Unders. Já segurou o Unders por aí, né? Do mau também vai morrer. A equipe da Fake Nere tá dois pontos atrás só. Todo mundo setado pra entrar. Ai, meu Deus. O timing só que o cara viu. Foi brigar. O Lato deleta o primeiro. Sabe que tem outro. Sabe que tem outro. Ninguém avança tapete assim. Lato. A mira tá na cabeça. Atrás da parede. Deletado pelo Bruninho. E a situação do House agora? E o clima que tá o House agora? Tão progredindo. Pegou duas quedas, vai progredir agora. Com certeza, né? O mapa muito diferente é da Overpass. É mesmo um back muito diferente de dar, né? Na Overpass tu consegue dar o back muito rápido pelo CT. Aqui tu sabe que os caras vão demorar bons segundos. Golzeira. Foi olhar. Acabou caindo. Lato troca. 3K para Bruno Rebelato. Vem smoke na base. No caixão. Nex tentou estrefar. Não conseguiu. O Talson chega pra somar ali. Garante mais uma aqui a favor dos caras. Vai ser molotovado o Wonderful. Por que que essa Molotov veio tão tarde? Golzeira. Pega o Wonderful. 3x3 agora. Cadê o plant da bomba? Caiu. AC4. HE boa. Caiu. Talson. 2x2. Olha o CT. Olha o CT. Do mal. Deleta ele. Isso, Dudu. Caralho. 1x2 pro Zaifun. Ele pega o primeiro completamente cego. Vai pra cima, Dudu. Molotov na tripla. HE. HE é muito boa. E nem precisou. Belo trabalho do Zaifun. 5x0 pros caras. A gente ainda pode vencer o Ralf. Esse daqui é o último round da primeira metade. Coltzeira dentro do Bombside. Tá dentro do Default. Nex. Garante mais um bootkill pra ele. Lato. Coltzeira. Só sobrou o Maravilhoso. Ele sobe na caixa. E é deletado pelo Lato. 8x7. Juca. A gente vai ganhar o Pistol. Por favor. Gravado na saída do Janelão. Avançou. Pegou dois de lado. Espapou o primeiro. Não caiu no segundo. Vai sair batendo. Cai pras mãos do Taus. Tem alguém no Bomb. Sim. Nex. No tapete. Lele lutou o primeiro. Vai brilhar no segundo. Nex. 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 Sempre ele. Double kill pro Nex. No tapete. Que porra é essa, moleque. É? É. É ótimo. Caiu o NQZ. Atenção no relógio. Atenção na posição do Coltzeira. Chega pra somar pela biblioteca do Mauro. Caiu o Nex agora. Coltzeira leva dois. Coltzeira gigantesco. Do Mau. De P150. Coltzeira levou três. Ou a Revolução Francesa. Lato. No PTT. Encontrou o Zyfone. Deletou ele com muita calma. Recua. Dá um passo pra trás. O trabalho é ótimo. Somália. Deu um visual lá de como é que tá. Ah, tá lindo. Lato. Escutando tudo. Sabe que o Spook tá colado nele. Vai querer brigar. Lato. Saiu batendo pra levar mais uma kill do Mauro derrubar o outro. 4x2. A bomba é nossa. A C4 é nossa. Fura o Smoke, moleque, cara. Fura o Smoke. Lato! 3K do Lato. Gigantesco. Se mata, não deixa plantar. Agora era boa, né? Por causa do dinheiro. Alson, 1x3. Ganhando eu tô feliz, Gui. É, tá bom, tá bom. Foda-se. Junto com o Nex. De novo, volta a falar. Perdeu o Bomb. Ou Staka com 3. 2x3, cara. Vai tomar no cu, mano. Não tem nada acontecendo aqui, cara. Não dá pra ver o jogo, velho. Wow, olha ele. Tá certo. Caralho, o cara tá vendo na mira, no raio-x, que o cara vai aparecer, pô. É revoltante botar um Observer que nunca viu a CS, pô. Bora. Faltando 30 segundos. Eu ia ficar muito mais feliz com a GoTV, mano. Juro por Deus, cara. É foda, velho. Faltando 25 segundos. Vem, traga, jogadores TRs. Wonderful, pesca 1. Do mal, trocou. Caiu o Bomb. Sight da B. Coldzera vai guardar. 13 a 12. Volta a pontuar. Do mal, cravar. Deletado. Sabe que o Lato tá vendo o pé. Não é a primeira vez que a Fake Nair usa esse pezinho. Dessa vez fomos contestados instantaneamente. Lato recuou pra dentro do Bomb. Sight. Talvez surpreenda a equipe da Sprout. Lato vence o primeiro duelo. Vai ser encostado pelo cara em cima. Não consegue ter a leitura dos iPhone. 3x3. O Bomb Sight é dos caras. O Rawls pega o NQZ. Sight, mano. E agora é hora de guardar. A WP é recuperável ou não? É, vai ficar complicado porque sem a WP fica mais difícil o nosso jogo aqui na B. Será que talvez não seja... Não rotaciona ainda do mal e lá. Do mal e Cold. Vem a entrada. Lato NQZ pra defender o Bomb Sight da B. Faltou só 20 segundos. Entrou o Lato. Leva 1. Leva 2. Não, o NQZ vai precisar fazer milagre. Caiu. 2x3. Vai ter que jogar a equipe da Fake Nair. A bomba vai pro chão. Os nossos dois jogadores vêm pela banana. WP no cimento. Do mal. Talvez o Coldzera tenha feito barulho pro WP ouvir. Do mal. Deleta o WP. 2x2. Do mal e Cold. Sem defuse. Com 6 defuse pro Bomb. Cai aberto no meio do Bomb Sight. O Zayfum. HE voa. Dá 1 de dano no Halls. Mas o Cold troca. 14º ponto do Fake Nair. Por favor, tá sem calça pra casa, irmão. Do mal. Avança a banana. Garante aqui pra cima do Spook. Belíssimo trabalho de Flash do Cold. Enquanto isso, a equipe da Sprout percebe. Não tinha ligu na NQZ. Vai ter que ser gigantesco. Ele leva 2. NQZ. O nosso jogador tá no Bomb. NQZ. Ah, não. Talvez não. Pego de lado porque tava escopado. 15x15. OT. Senhoras e senhores. Liga pra Samu. Do mal. Pega o Spook de graça. Abre a contagem. Zayfum consegue trocar o NQZ ali no NIP. Complicou agora a situação do Bomb. Sight dá porque vai ser um 4x2. Nex consegue vencer o primeiro duelo. Ele que não conseguiu jogar no round passado. Coldzera. Sai pra brigar com o cara debaixo do Kogu. Cai o Anvil. Faltou 30 segundos. Cai o Nex. Coldzera. 1x2. Ele vence o primeiro duelo. Perdeu os segundos. Zayfum. Molotovado. Pisou e caiu. 16x16. O tempo tá vantagens pra gente. Do mal completamente cego. Não conseguiu pegar ninguém. Lato chega pra somar com uma kill. Do mal levou outro. Caiu. Lato ainda tá bem posicionado pra brigar. Não conseguiu o 2x3. Era muita granada, mas não foram utilizadas da melhor maneira possível pra atirar os caras. Coldzera consegue trocar o Spook. 1x2 pro Ross. Ele leva o primeiro. Não. Coldzera finaliza. 16. 18x17. Map point pra Fake Nery. Do mal. Vai comer banana. Conseguiu pegar o primeiro jogador cego. Vamos explodir. Explode. Explode. Coração. Na maior. Do mal. Conseguiu pular no cimento. Pegou o Colz. Tô bichuruco, Ju. Porra, eu tô maluco já. Tá bobo, né, cara? Fecha banana. Vem Molotov na tripla. Talcum. Vai brigar na construção. Coldzera e Nex. Coldzera e Nex. Pra pegar esse primeiro duelo. Nex já venceu um. Coldzera vence outro. Só sobrou o maravilhoso. Ele faz o espeto. 19x17. Fake Nery vence o segundo mapa. E teremos... A bomba vai pro chão. Os 10 jogadores vivos ainda. Bruno Rebelato. Continua na mesma caixa do default. Dois caras pra segurar do quadrado. Lato. Deletou o primeiro. O Under foi brigar. Lato completamente segue. Contrado no bomb. Meu Deus. A sorte sorriu pra gente. Do mal. Consegue outra kill. 4x1 agora. Só sobrou o maravilhoso. E ele cai pras mãos do Coldz. Nex e do mal. Vamos brigar contra o Underful. Deletado. Encontrado. Caem dois jogadores nossos. Não, um só por enquanto. 2x3. Aqui na base. A gente conseguiu pegar uma kill. Zyfoo. E o Lato lá na B, Dan. A gente indo pra A. O Lato na B. O Chara vindo nas costas. E o... Meu Deus. Que pedrada, moleque. 1x3 para o Lato. Não entendi. Não entendi. Não entendi esse óleo. Não sei se avançar C4 em bloco. 4 no meio ali toda hora. Vai dar bem a ajuda. É. Vai ser pra A o jogo. Ah, meu Deus do céu. Ninguém, ninguém. Oh, os Marotons 4. Segura o Spray. Cai pro Lato. Tá bom. 3x2 ainda. Tá muito longe o Nex ou Cold? Coldz. A flash é perfeita dos caras. Ele vem pra brigar. O Underful vence um duelo. O Nex vai cair de costas. Não. Faltou bala, mas o Underful puxa a USP. Mata o player. Coldzera 1x2. É o segundo ponto da Sprout. Volta a ponto A, Sprout. Onde fez o Slash de confiança ali, né? Pra voltar o Pixel, tá ligado? Exato. Exato, exato, exato. Zyfoon, belo trabalho. Pegou o NQZ. Coldzera troca. O NQ matou o Spook ainda antes de cair, velho. Não tinha visto. Eu também não tinha visto, não. Vem Molotov no sol. A gente vai plantar a bomba. Molotov é na Nilbinha. Eu queria que tivesse sido um pouquinho mais pra esticar até lá. Mas dando mais espaço do mal. Defendi o planto do Coldzera. Cai o Coldzera. Cai todo mundo pro Halls. Sétimo ponto da Feknery permanece. E vem o terceiro da Sprout. Caralho, esquivou bem. Tem gente ali. Ali na onda. Qual a da pia. É, deve tá feliz. Coldzera cai pras mãos do Spook. Oh boy, esquisitou. O proibido. O proibido. É o primeiro da série? Eu vi o que você fez aí, tá, crack? Falta 10 minutos pra 6 horas de live. Mas ele tá mais de 7 horas de live, né? A gente fez o MIBL antes ainda também. Exato. Aqui deu uma caidinha da Twitch, mas a gente tá live às 7 horas e 20. Do mal. Conseguiu cortar o Spook, vai fazer a Molotov no meio. Belíssimo trabalho do mal, vai ser puxado. Arma na mão, amigão. 3x3. A bomba vai pro chão. Dessa vez não tem save. Dessa vez os caras vêm. Olha o Zyfone de tal, moleque. O Coldz foi, ele vai cortar a nossa mão. Boa. Eu vou anunciando aqui, tá, Dan? O que vai acontecendo. Corta um Coldzera, o Underflow. Erro o tiro, o Underflow. Erro o tiro, o Underflow. Zyfone consegue pegar o Lato de lado. Pelo menos, deu um pouco de trabalho. O Underflow vai tentar refusar direto. Aqui tem que furar o templo. Nex botou, o cara tirou, saiu, largou, clicou. Marcelo, Gu, deletado. 11x4 é o Ralf. U é Gu de zera. Vai plantar a bomba com 10 vilos. Não, Zyfone brigou com o Coldzera e com o NQC. Quase que existiu esse mundo ainda. Lato vai avançado. O Escuro consegue derrubar o primeiro player. Muita bala, ainda no paint, deletado. Bruno Rebelato! Vem, vem que a gente vai descorregar. Do mal, vai brigar no escuro. Conseguiu. Com o tiro na barriga do Zyfone. Wonderful. Bora, cabelinho. Molotovado. Vai tentar plantar a bomba. Clicou, largou. Vai furar a smoke NQZ. Já ganhamos o round por tempo. Doze a cinco. Fake Nery. O Dumao largou a K. Pegou o MP9 e correu. O NX vai cortar, né? Vem, vem, papá. Yum, yum, yum. Só franjinha. Só franjinha. O NX vai arrumar agora. Lato e o NX conseguem mais duas kills. Só sobrou Zyfone. Ele gloca o Dumao, mas é finalizado pelo Lato. Quatorze a cinco. Quatorze a cinco. Briga no clube do Zyfone do Ondrico. Caiu o Dumao. Bora, Kondizeira. Chegou sua hora, irmão. Bora. Highlight atrás de Highlight. 3x2. Somália! Vem, rush. Dá, esprato pra cima do ponto. Você tá, Kondizeira. Sem pia. Ele não tem pia, mas tem um sonho. E ele não sabe, né? 5x4. Ele não sabe, ele não tem pia, mano. Isso que é bizarro. Lato. Dentro do escuro. Vai ser rushado por três players. Ele conseguiu pegar o primeiro. Põe na tela do Lato, Somália. Vem pra plantar a bomba. O Wonderful encontrado. Spooky. Recuou. Nosso jogador vai pra paredão. Lato. Vai encontrar o jogador sempre do Peru. Consegue vencer o duelo do Mal. Só sobrou o cara da parede. Cai. O Wonderful. Pra o Nex. Acabou. Ganhamos dois a um. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pause o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Descrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. E aí, gostou do vídeo.